Um convite para essa mesa, queria convidar já para a mesa Leonardo Cisneiros, Cláudio Marinho e Alberto Van Drunen. Por favor, sentem-se. Beleza. Apresentar aqui, exatamente, tem que ser dentro do tempo. Quando Kiev convidou para fazer essa mediação dessa mesa, uma das coisas que a gente estava discutindo era justamente tentar montar uma mesa que tenha uma visão ampla, uma participação ampla de vários atores que têm relação com esse planejamento e ação dentro da cidade. Aí apresentando rapidamente aqui, Leonardo é filósofo, professor de filosofia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e faz parte do coletivo Direitos Urbanos. Cláudio Marinho consultou, tem uma formação em urbanismo e uma ação dentro da cidade já de considerável tempo. que está aqui e ultimamente tem refletido bastante sobre uma possível dicotomia entre o conceito de cidade inteligente e o cidadão inteligente. Não sei nem o que seria, dicotomia seria o termo adequado, eu acho mais uma dualidade. e Alberto Vandruna, que é o diretor de tecnologia lá da Sertel e que, por sua vez, tem uma experiência de mercado com uma série de tecnologias que, de uma forma ou de outra, vão ser abordadas aqui nessa mesa. O objetivo aqui é o seguinte, desde que Kev me convidou, sabe que é mais ou menos assim que eu gosto de levar mesa, assim. Isso aqui é um diálogo. É um diálogo, estamos nós quatro aqui e vocês, a gente tentando se concentrar em relação ao esforço cognitivo que vai se fazer. Mas, a lógica é, a gente vai ter uma breve fala de dez minutos, cada um dos convidados. Mas, para contextualizar e vocês entenderem direito o caminho que a gente está levando. e, na lógica de isso ser um diálogo, o outro microfone ali está pronto para qualquer momento. Se vocês tiverem considerações, dúvidas, perguntas e tudo, pode falar. A ideia é a gente bater um papo aqui mesmo. Vou começar com o senhor Alberto. Obrigado. Boa noite a todos. Eu estou aqui substituindo o Ângelo Leite, que é o presidente da Sertel. Então, para participar desse debate e apresentar algumas provocações, algumas técnicas, algumas tecnologias, eu vou passar rapidamente aqui um pouco do que a gente faz, algumas coisas que a gente está fazendo e tem coisas que a gente pretende fazer que estão aqui misturadas. Então, vou mostrar um pouquinho do que a gente faz e, no fim, umas provocações aí também para participar aqui dessa conversa de cidades inteligentes e cidadões inteligentes, no caso. Vou falar rapidamente da Sertel, é uma empresa daqui de Pernambuco, com 25 anos, hoje está espalhada no Brasil todo, com 16 filiais em 10 estados, mais de mil empregados, enfim, a gente está maluco aí, com muita correria de muita atividade aí no Brasil todo nessa área de trânsito, mobilidade. Então, essa é a nossa principal atividade, segurança, comodidade, mobilidade, isso para pessoas nos ambientes urbanos. Então, em relação a coisas que a gente faz, assim, para essa questão da mobilidade, tem a gestão semafórica, que aí tem controles de semáforos, sistemas de gestão de manutenção, serviços, operação de trânsito, a gente tem educadores que ficam nas ruas operando trânsito, fazendo trânsito fluir, isso tem muito no Rio de Janeiro, são agentes de trânsito privados que fazem essa operação de organização do trânsito para tentar melhorar a fluidez. Serviços de estacionamento, zona azul, com pagamento sem papel, sem parquímetro, quem é daqui do Recife Antigo já deve ser usuário desse sistema. A gente está entrando também com informações sobre vagas, baseadas em imagem, ou seja, percebendo os carros estacionados, dando informação para o usuário que se tem vaga ou não, para pessoas chegarem mais rápido na vaga. Enfim, monitoramento urbano, essas coisas de identificar veículos, promover a segurança no trânsito através de fiscalização, esse negócio aqui pendurado, aqui é um protótipo de campo aqui no Recife Antigo, que semana passada detectou uma colisão, é uma espécie de sensores de áudio, feito em parceria com a empresa daqui de Pernambuco também, a da Cor, que é especialista em áudio, e a gente, durante os testes, numa madrugada dessa, detectou uma colisão e a câmera gira imediatamente para essa colisão, ou um tiro, ou um ruído, assim, mais impulsivo. Informações de contagem de veículos, baseado com imagem, percepção de pedestres, enfim, uma série de tecnologias aí para trânsito. Em relação a transportes, a gente criou uma empresa chamada Samba Transportes Sustentáveis, e nela a gente faz esses projetos de bike sharing, que são essas bicicletas compartilhadas que vocês têm aí no Recife Antigo, no Bike PE, tem no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Santos, enfim, várias cidades. É onde você pega uma bicicleta, devolve no outro canto, estacionamentos inteligentes para bicicleta, a gente está com um projeto para implantar aqui de carros elétricos compartilhados, é a operação de ciclofaixa, então, são algumas soluções que a gente tem colocado aí nas cidades. Um estacionamento inteligente para bicicleta, a gente está colocando isso nos metrôs de São Paulo, tem um protótipo disso já em andamento. Essa ciclofaixa, a operação dela, montagem durante o domingo, feriados, a gente monta 4 mil cones aí na cidade, está ampliando agora para outros lugares, e isso é um exemplo de atividades que eu, particularmente, fiquei muito surpreso, porque eu não imaginava a adesão que teve esse projeto aí de ciclofaixa. É impressionante quanto as pessoas saem nos domingos, ocupam as cidades, andam de bicicleta, inflacionou o mercado de bicicleta completamente, você não encontra mais bicicleta, está tudo mais caro, capacete, então, não tem mais no mercado, porque, assim, um movimento de ocupação da cidade, já começando algumas provocações, a apropriação do espaço, tirando o carro e botando pessoas, pedestres, bicicletas, etc. Projeto de compartilhamento de carro elétrico, a gente pretende fazer aqui no Recife Antigo. A gente também criou uma empresa voltada para essa coisa do pagamento, uso do celular para a operação dos serviços de mobilidade urbana, e aí é nesse mote aí de usar esse aparelhozinho que a carteira, se a gente esquecer, a gente sai sem ela, mas o celular, se a gente esquecer, a gente volta para casa para pegar, porque praticamente a gente não consegue mais sair ou interagir sem estar com esse aparelhozinho aí, e a gente quer usar ele para tudo quanto é serviço, de mobilidade. Carpooling, você poder pegar caronas, agendar caronas, enfim, organizar a sua ida, sua volta para o trabalho de forma mais compartilhada. Sistemas de localização, competição por táxi, pesquisa de onde está o táxi, o taxista vê onde é que está o potencial passageiro, sistemas de controle de acesso, enfim, uma série de transportes públicos você podendo pagar com o celular. Tudo isso são serviços, são artefatos, são tecnologias usadas em mobilidade, em smart cities, enfim. E a gente tem aqui no Recife uma condição bem interessante, uma oportunidade de usar a ilha do Recife Antigo, em parceria com o Porto Digital que promoveu esse projeto, a gente pode usar a ilha do Recife Antigo como um laboratório a céu aberto para esses experimentos de serviços, de atividades de mobilidade urbana. Então está previsto nesse projeto aí do Recife Antigo, as bicicletas de aluguel que já estão lá operando, o car sharing com veículo elétrico, a gente está à procura dos veículos para poder colocar esse negócio para rodar, informações de rotas, de ônibus, informações sobre a quantidade de vagas ocupadas na Zona Azul, estacionamentos privados, melhorar a oferta de vagas de estacionamentos no Recife Antigo, que é um problema. Enfim, experimentar vários ambientes de mobilidade dentro desse ambiente, do controlado dessa minicidade, controle semafórico também com algumas inovações. Enfim, tem toda uma sequência de aplicações aí no bairro do Recife Antigo, envolvendo esses experimentos, que vocês vão estar, alguns já prontos, outros em implantação. E, assim, para provocar um pouco o debate, eu coloquei aqui algumas figuras, algumas coisas sobre esse problema de mobilidade, né? Ele não é de hoje, né? Essa foto aí da CET da década de 50, CET de São Paulo, né? Na década de 50 a gente já via o início aí da ocupação dos carros nas cidades, e já os primeiros congestionamentos, São Paulo nos dias de hoje e essas novas formas de ocupar o espaço urbano, né? As pessoas na rua, as pessoas cozinhando na rua, usando as vias para... usando a cidade, né? E, assim, serviços demandados para uma cidade inteligente, né? Ou cidadãos inteligentes vão demandar saúde, educação, lazer, esporte, cultura, na área de mobilidade, transportes públicos, carros elétricos, bike sharing, controle de tráfego, estacionamentos, comunicação, né? Máquina para máquina, as máquinas lhe ajudarem a comprar ticket do metrô, do cinema, dispositivos móveis, plataformas inteligentes, governança, democracia, transparência, a informação à disposição, redes inteligentes, medidores inteligentes de energia, a economia de energia que você faz no seu carro elétrico, no horário de pico, você poder devolver para a rede e coletar disso um benefício, pagar menos ou ter um incentivo. O controle ambiental, segurança, urbanismo, controle de resíduos, jardins, parques, edifícios inteligentes, shopping centers, espaços públicos, ou seja, uma série de itens aqui para a gente utilizar no debate. Não sei se eu consegui preencher o tempo aí. Obrigado. Eu vou botar um slide ali. Obrigado. Você consegue? É, foi o que eu tenho daqui. Você segura com a minha e se inscreve. Você quer adquirir seu computador? Eu não sei. Obrigado. Melhor esse aqui? Boa noite. Eu só tenho um slide. Boa noite, eu agradeço o convite, bom estar com vocês aqui. Eu só tenho um slide e uma proposição, síntese, sobre esse debate de cidades inteligentes, cidadãos inteligentes. Eu não acho que existam cidades, existam cidades inteligentes e nós não vamos ter cidades inteligentes. É uma lógica cartesiana a minha. Não existem cidades inteligentes e não vão existir porque não há cidades burras. A cidade, ela é um dos maiores inventos da humanidade. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, mais da metade em cidades. O Brasil tem 87% da nossa população em cidades. E essa é uma das razões da nossa sobrevivência como espécie humana. É um dos mecanismos mais sofisticados que nós conseguimos inventar. Conviver, por exemplo, trazer-nos todos aqui para esta noite em situações as mais diversas. Estabelecer consonâncias, dissonâncias, encontros, desencontros, respeito pelas diferenças. Isso é uma vitória da convivência urbana. Esse é o ponto 1, ponto de partida. Eu acho que as cidades, elas podem ser amadas, mesmo que não habitáveis. Se nós fôssemos esperar que o Recife, o bairro do Recife, o lugar onde nasceu a cidade, fosse completamente saneada, nós não teríamos feito lá o porto digital. Não teríamos atraído 240 empresas de tecnologia da informação e atividades afins em 12 anos, quando só existiam duas no ano 2000. Se fôssemos esperar pela solução linear dos problemas, nós não teríamos feito o porto digital. É porque Recife é uma cidade mais amável do que habitável. Ela atrai mais gente curiosa, gente com talento, com vontade de fazer as coisas diferente, do que gente no meio do caminho. É uma cidade mais na ponta do que no meio do caminho. É uma cidade mais amável do que habitável. Uma cidade como essa, ela depende muito mais de cidadãos inteligentes. Nós temos hoje mais da metade das pessoas que vivem em cidades como Recife, São Paulo, e muito mais da metade em cidades do resto do mundo, em países como Estados Unidos ou países europeus, mais da metade dessas pessoas usando smartphones, como vocês todos têm aqui. Nós não temos um problema de uma cidade inteligente, de fazer uma cidade inteligente, pela razão que já disse, porque não há cidades burras. Mas nós temos sim um grave problema de conectar os serviços urbanos, os serviços públicos, a cidadãos inteligentes. Há uma dissonância entre a capacidade de ação do poder público e o avanço que nós temos na cidadania empoderada pela tecnologia. Portanto, o problema para a política pública, na questão da cidade, da tecnologia de fazer cidade, de gerir cidade, é mais um problema de conexão dos serviços a cidadãos empoderados, conectados, inteligentes, do que um problema de inclusão digital. É um falso problema a inclusão digital. Nós cometemos erro. Eu trabalhei por 28 anos com políticas públicas, inclusive políticas de inclusão digital, como aquelas de criar centros de inclusão digital, doar computadores obsoletos a pessoas que já começam a comprar, e já começavam anos atrás a comprar, equipamentos muito mais modernos, mais estado da arte. com os financiamentos, os financiamentos que nós aprendemos a fazer na sociedade brasileira para essa compra de consumo. Não há, portanto, no meu entender, um problema de inclusão digital a um problema de inclusão do setor público na cidadania digital. O desafio da política pública é muito mais conectar os seus serviços ao cidadão conectado. Isso significa que iniciativas como as que nós já estamos vendo aqui, na Prefeitura do Recife, a Empreu, de começar a abrir, em um dos experimentos aqui, que nós tivemos um relato aqui do pessoal do Recato, de abrir algumas das suas bases. Esses experimentos são, na realidade, o que nós estamos precisando para iniciar essa reconexão da cidade, gestão da cidade ao cidadão. São iniciativas que outras cidades já tomaram com muito bons resultados. É muito mais um problema, portanto, do serviço público se incluir na vida do cidadão. Abrir as bases de dados. Permitir que esse cidadão conectado faça, desenvolva ele mesmo as soluções para o seu cotidiano. Um belo exemplo disso é o que todos nós estamos fazendo com aplicativos, como pegar um daqui nosso, do Porto Digital, premiado, o Collab, por exemplo, ou aplicativos como o Waze. Esse que vocês vão consultar para ver se podem beber e não encontrar nenhuma das blitzes. Não é isso que todos fazem? Essa coisa meio consentida de ver, não, você vai por essa rota e não essa aqui, porque tem blitzes. É, portanto, uma cidade, e eu vou concluir agora, a cidade que é o meu jeito de fazê-la, a cidade que eu quero para mim e para os meus filhos, é uma cidade mais jovem e diversificada, mais tolerante com gente de fora, e é uma cidade muito mais upload do que download. Bem legal de fazer isso. Medir, por exemplo, num momento como esse, qual é a intensidade de upload que nós estamos fazendo no Recife agora. Posso garantir a vocês que uma curva que vai ser assim, que neste momento do Campus Party vai fazer assim. Nós estamos muito mais mandando para as nuvens informação, conteúdo, aplicativos, o que seja, do que nós estamos tirando das nuvens. Uma cidade que seja mais upload do que download, é uma cidade mais criativa. E isso vai fazer uma grande diferença para a vida em cidades daqui para frente. Todo poder, portanto, a cidade dos aplicativos, a cidade feita por nós, a cidade do cidadão empoderado pela tecnologia. E vamos ter muito cuidado com as promessas das smart cities, top-down, aquelas com sistemas que objetivam, aspas, controlar a cidade para uma melhor vida. Esse é um objetivo com o qual não concordo. Não concordo porque é impossível. A cidade é um organismo complexo. Nada de cima para baixo vai conseguir, não conseguimos nem nas empresas. É imaginar um ERP, um desses ERPs, que na empresa já muda toda a cultura. É imaginar uma cidade feita por todos nós, nessa vida coordenada no dia a dia, de sair de casa, ir para o trabalho, para a escola, para a diversão, e cada um coordenar a sua atividade, imaginar que algum sistema possa dar ordem a essa vida cidadã, que é muito complexa. Nada a ver com o que a CERTEL apresenta aqui. Conheço o trabalho da CERTEL, que é um trabalho que procura avançar com a tecnologia ligada à produção de conhecimento pelos cidadãos. O exemplo que Alberto deu aqui, das bicicletas e das vagas de automóvel, ou da própria coleta de dados produzidos pelo cidadão, é um exemplo de meio caminho entre a cidade, que seria feita de cima para baixo, e a cidade que é feita pelo cidadão. Eu acho que está num bom caminho e gostaria de trazer para vocês essa discussão dessa forma. Esse é o meu jeito de fazer a cidade, a cidade do cidadão empoderado. Eu queria saber qual é o jeito de vocês. Obrigado. Vou falar em pé, porque... Quando eu recebi o convite do Kiev aqui, eu recebi o convite de uma forma bem fight, já fazendo uma coisa meio de jogo. Um representante da cidade tecnológica, da Smart City, o meio do caminho, eu seria o defensor da cidade das pessoas. Já me colocou desse jeito, como se fosse o antagonista da Smart City. Mas que é uma coisa meio complicada de fazer, porque tu teve um representante aqui, da Smart City, que o Claudio falou, que seria esse grande projeto tópico de uma refundação da cidade em cima da tecnologia. O que a Sertel mostrou aqui já é uma tecnologia integrada da cidade existente, aumentando a eficiência da cidade inteligente, da cidade existente. Mas assim, nós temos modelos, inclusive em Pernambuco vai ter um na Cidade da Copa, e outros talvez, de refundação da cidade em cima da tecnologia, como uma grande utopia tecnológica, vamos dizer assim, em que a tecnologia, com esse controle de cima para baixo, pudesse recriar uma cidade com qualidade de vida e tudo mais. E a utopia é complicada, é uma utopia que remete a quem se lembra, pelo menos a Robocop, que tem aquela ideia da Delta City, não sei se vocês se lembram disso, quem assistiu Robocop, que é uma cidade completa, toda planejada, toda de uma empresa, e que me traz o horror, pelo menos, da coisa do software proprietário. Imagina, se a gente já tem o horror do software proprietário no sistema operacional, na rede social que a gente usa, imagina a nossa vida toda ser planejada e propriedade de uma empresa. Então é complicado. Mas assim, foi me pedido uma defesa da cidade das pessoas. Eu vou fazer uma apologia, um bocado aqui do offline, certo? E um pouquinho além do que Cláudio já fez na cidade das pessoas, e falar do quanto a cidade, a força da cidade está nessa interação que está tendo aqui. E é engraçado, é um evento de tecnologia que acaba sendo presencial, e a gente entende como presencial é importante, e acampar junto com as pessoas, conviver com elas continuamente é importante, ou seja, o contato físico é importante. E as cidades são isso. Para pegar a frase de um professor daqui de arquitetura, Luiz Amorim, é um misturador de gente. A grande força das cidades é essa mistura que ela faz das pessoas. Então o que a gente aprende a falar hoje em dia como o wisdom of crowds, nas redes sociais, por exemplo, a Wikipédia, o Linux, os grandes projetos open source, certo? O que a gente fala como a sabedoria das massas, as cidades fazem isso desde muito tempo atrás. Ou se a gente quiser falar em grandes resultados para a cultura, pelo menos, pelo menos desde Atenas, a Grécia, desde as grandes cidades gregas, onde surgiu a filosofia, onde surgiram grandes feitos da cultura, que só são possíveis quando você junta muita gente para discutir, trocar ideias, trazer novas informações. Inclusive, eu sou professor de filosofia e uso esse exemplo lá nas minhas aulas. A filosofia surge no lugar, numa cidade portuária, em que várias culturas se conectam e trocam ideias entre si. E você começa a ver que sua cultura não é única, você começa a dialogar. Então as cidades fazem isso que as redes sociais ampliam hoje em dia, mas somente ampliam algo que já existe lá. E as redes sozinhas, vamos dizer assim, também não criam toda essa comunicação. As revoluções que nós vimos acontecer recentemente, nos últimos dois anos, que se fala muito revolução do Twitter, revolução do Facebook, aconteceram em grandes cidades também. O Facebook e o Twitter conectaram as pessoas, mas ajudaram a irem para a rua e se conhecerem e fazerem as coisas nas ruas. Então as cidades são importantes por esse encontro do lado de fora. E assim, aí eu vou discordar, só para criar uma polêmica e a gente começar a fazer algum debate, discordar de que não exista dumb city, que toda cidade seja inteligente. As cidades funcionam na medida que fazem esse contato, mas há cidades que começam a se isolar e se segregar. E o grande problema de Recife, talvez não seja regular o semáforo, não sei o que lá e tal, mas é como a cidade vem se segregando. Não sei quantos são de Recife aqui ou não, mas é uma experiência que se repete, vamos dizer assim, no Brasil todo. Uma cidade que vai se isolando em shopping center, por exemplo, vai se isolando em condomínio, vai se isolando no carro. Qual o grande problema do carro? É uma coisa que você não se conecta com as pessoas na rua, você não conversa. E é uma cidade que vai eliminando a grande força cultural da cidade, que é o contato com as pessoas, certo? Então quando você se isola no shopping center, você padroniza interações. Você só interage com pessoas da mesma classe social, no mesmo padrão, da lógica do consumo. Você não vai para o shopping center, não sei bem que tem gente que vai, mas assim, você não vai para o shopping center com o mesmo espírito que você vai para a praça, certo? Então você começa a padronizar as interações das pessoas. E o caos, vamos dizer assim, que permite o caos criativo, some, certo? É um encontro, o que tem nas redes, vamos dizer assim, é um caos criativo a partir do qual emergem novas ideias. E quando você padroniza as interações, vamos dizer assim, esse caos desaparece. Então a gente precisa, antes de tudo, vamos dizer, o sistema operacional da cidade, antes de chegar à tecnologia, estar nessas interações humanas e da maneira como a cidade é construída. E a tecnologia tem que servir, vamos dizer assim, para melhorar isso. A tecnologia não pode se sobrepor a isso e eliminar a necessidade dessas interações. Eu acho que é essa a grande questão, certo? Eu faço parte de um coletivo, assim, Mabuzi definiu, o Direitos Urbanos, que é um grupo que se organiza no Facebook, e é muito, fala-se muito do papel do Facebook, na organização do grupo, para discutir a cidade, para discutir os problemas da cidade, para propor coisas e para criar mobilizações. Mas a gente tem esse lado offline também, a gente vai para a rua, a gente se mobiliza, a gente ocupa a prefeitura, a gente faz ações judiciais e tudo mais. E eu digo também que o Direitos Urbanos não existiria, não existiria sem o Facebook, mas não existiria sem o Bar Central, sem o Amamed Simões e os bares todos ali. Porque a gente se encontra lá, fez reuniões lá. Tem um Ocupo Estelita, que foi organizado parte no Facebook e parte em reuniões, que foram planejadas para ser numa mesa na calçada da Amamed Simões. Por quê? Porque as pessoas iam passando e você fazia, fulano, vem aqui ajudar a organização. E a gente ia encontrando as pessoas na rua e juntando. Então, assim, as redes, vamos dizer, a tecnologia se conectam com a cidade. A força da cidade está nesse offline. E aí, nem toda tecnologia, vamos dizer assim, por si só ajuda. Só para acabar, eu queria alertar uma ideia de que a tecnologia, a gente tem uma, nessa ideia das smart cities, grandes smart cities, você tem a utopia de que a tecnologia por si só é benéfica e que vai produzir interações. Mas nem toda tecnologia é revolucionária. Nem toda tecnologia transformadora é libertadora. Certo? Às vezes a tecnologia só pode fazer você insistir no paradigma errado. Por exemplo, máquina de escrever elétrica. Você pensa que tinha máquina de escrever mecânica e alguém inventa máquina de escrever elétrica para ser mais rápido. Aí tem uma máquina de escrever que tem um corretor. Isso é só um ajuste de uma coisa que um dia ia morrer. E você tem a transformação para o computador. E às vezes a gente vê muita tecnologia que só faz a gente insistir na tecnologia, no paradigma errado. Por exemplo, o Google estava desenvolvendo um carro inteligente, autonavegável, sem motorista, que permitiria colocar mais carro na rua, vamos dizer assim, e ser mais eficiente e diminuir o risco de acidente. Mas ainda é a lógica do carro. Ainda é a lógica de se deslocar por carro, que é uma lógica que exclui o contato com as pessoas. O Malagueta está aqui, é ciclista. Sabe, quando você sai de bicicleta na rua, você encontra gente que... Você não sabe que pode encontrar tanta gente na rua. Mas você encontra um bocado de gente, dá oi, cumprimento e tal, você cria contato. E a lógica do carro é uma lógica segregadora. Então, a tecnologia pode insistir, vamos dizer assim, na sobrevivência de um paradigma errado, em vez de ajudar e transformar. A gente tem que começar a pensar em tecnologias que transformem, tecnologias que libertem. É a mesma coisa quando eu falo de software proprietário e software livre. Ou seja, tecnologias que nos colocam na mão das empresas ou no controle top-down, vamos dizer assim, de um grande painel de controle da cidade e tecnologias que podem empoderar os cidadãos e ajudar esse encontro offline. Certo? Então, acho que o debate que eu quero colocar é o seguinte, é que a cidade, a riqueza da cidade, a esperteza da cidade, vamos dizer assim, está nesse lado do encontro ao vivo e a tecnologia pode ajudar a gente a descobrir como melhorar isso. Certo? E não simplesmente usar a tecnologia para isolar cada vez mais ou aumentar o controle. O caótico da cidade, o imprevisível é o melhor. Eu vi um texto outro dia da Wired falando sobre Smart Cities e o cara fala assim, o bom da cidade é se perder. Certo? Pense nisso, como é bom você chegar na cidade que você não conhece. Claro, se perder e bater numa bocada é meio ruim, mas assim, você se perder e conhecer a cidade sem ter um guia turístico te guiando para os lugares certinhos. Você chegar e descobrir um bar que ninguém descobriu e, né, sei lá, uma padaria, alguma coisa, você se perder o errático, o caótico. Então, assim, o perigo do excesso de controle é o perigo de eliminar isso e é disso que vem a inteligência das cidades. Eu acho que é por aí e acho que daí a gente pode discutir alguma coisa. Então, pessoal, já temos algumas perguntas para a galera? Não. Só assim, porque quando eu falei que podia... quando eu falei que podia já conversar o diálogo, é para começar mesmo, viu? porque se não tiver a gente... tem um ali. Tem um ali. Eu estou vendo meio mal, aí levantem a mão com vontade mesmo. Bom, com a introdução das três opiniões, três visões, eu pude filtrar uma pergunta bem simples. A questão da Smart City é simplesmente a gente desfrontar com problemas que existem e criar soluções para que haja, vamos dizer, a diminuição de tantos problemas para que a gente possa conviver melhor entre... é o que eu posso tirar dos três. É esse o propósito? Se eu entendi a pergunta, você está perguntando se o conceito de cidades inteligentes, todas essas opções, essas tecnologias são para uma maior convivência. Eu diria que sim, porque a gente está vendo aí nas ruas esse movimento todo, as pessoas indo para as ruas, visitando, conhecendo a cidade a pé, de bicicleta, você conhece os espaços, você se apropria dos espaços, convive, essas diferenças. Você está dentro de um carro, se você olhar para os carros que estão na rua, você vê uma pessoa só dentro do carro, praticamente. 90% dos carros estão com uma só pessoa. E durante duas semanas eu virei pedestre em três cidades diferentes. Uma no final da Europa, perto da Ásia, bem caótica, enorme, uma na Espanha e uma na França. E uma curiosidade, essas duas cidades de maior convivência, maior utilização do espaço público, elas não tinham shopping centers. Cidades grandes sem shopping centers. As pessoas estavam na rua, fazendo o seu comércio, suas atividades, o transporte e convivendo nas ruas. Então, é como foi falado pelo Leonardo, essa coisa da forma como a cidade se desenvolve, tem tudo a ver com a cultura, com tudo mais, com as pessoas se segregando em determinados ambientes. Mas a cidade é essa mistura de tudo isso, de seus problemas, suas facilidades, e sua paixão pelo lugar também. Eu vou aproveitar a sua pergunta, vou me dirigir a ela, mas vou pegar também alguma coisa dos meus dois companheiros aqui para fazermos circular aqui as ideias. vejam, eu pegando primeiro a sua pergunta, sim, para melhorar a vida, a vida em comum, certo? A cidade é um comum, é juntar em espaços cada vez mais densos, porque assim você tem mais eficiência na infraestrutura, reduz custos, mais gente, o que significa estabelecer regras de convivência. se você tem aplicativos, tecnologias, e aí eu já pego uma palavra importante aqui trazida por Leonardo, tecnologias libertadoras, não tecnologias que só agravem problemas pensando ou simulando resolvê-los, se você tem essas tecnologias libertadoras, você sim pode aumentar, melhorar, aumentar a qualidade do espaço, lugar em que você vive em comunidade. então essa é a tecnologia libertadora e quando se fala de smart city no conceito que eu defendo, a cidade que respeita o cidadão inteligente, usando tecnologia portanto para isso, nós estamos falando do que você está dizendo, melhorar a vida em comum, a vida em comunidade, a vida na cidade, então esse é um ponto importante. Leonardo trouxe uma questão que é, essa é, nós precisamos polemizar para poder criar mais condição de diálogo, de reflexão, é que, pera, nem toda cidade é inteligente, você pode ter cidades que emburrecem, aí eu concordo com ele, o Recife, por exemplo, se você considerar por décadas, e eu considero agora a minha análise como urbanista, você vai ter décadas no Recife em que nós estamos à frente, muito à frente, de outras cidades equivalentes, no Brasil e em outros lugares. Se você pegar a década de 50, a década do pós-guerra, o urbanismo modernista do Recife, que é aquele de Santo Antônio, parte da Boa Vista, é um urbanismo de um grande equilíbrio. Os prédios, por exemplo, a escala dos prédios, a Guararapes, parte da Dantas Barreto, parte da Boa Vista, em torno do 13 de maio, você vai ver edificações altas, são os primeiros prédios mais altos, mas com respeito à escala humana. O que acontece é que nós estamos emburrecendo no que já fomos muito bons. No prédio é uma coisa, nós emburrecemos, a cidade tem emburrecido ao adensar no lote, verticalizando. Nada contra o adensamento. O adensamento é fundamental para a criatividade, para a redução de custos, para trazer urbanidade, vida em comunidade. Então, Nova York, por exemplo, Manhattan, se você fosse olhar o adensamento que tem ali e a qualidade da vida que você tem, descer, conviver, ir para o restaurante, ir para circular e circular bem usando o metrô, etc., você diria, não, não é o problema da verticalização que você tem sem pavimentos lá. é o problema da má verticalização, da verticalização burra. Então, eu quero convergir com uma tendência que é preciso ser combatida, é o emburrecimento da maneira de fazer cidade, numa cidade que tem uma inteligência em fazer cidade, que é o Recife. Esse é um outro elemento. O terceiro, para voltar, para rodar aqui, é o que Alberto tem falado, insistido até na fala agora, sobre esse fenômeno das bicicletas. Aí, Ângelo, da Sertel, que chegou aí, conseguiu chegar, tudo bem, Ângelo, que era o nosso problema dos aeroportos, ele é o exemplo aqui, a condição dele hoje, é o exemplo dessa armadilha em que nós entramos ao criar uma cidade para o automóvel, né? Quando Alberto traz a história das bicicletas, eu vejo, além do fenômeno econômico, por exemplo, já está gerando um novo mercado, o fenômeno social, de convivência, eu vejo uma grande oportunidade para a reapropriação da cidade. E eu chamo para nos reapropriarmos afetivamente da cidade. O que é que eu quero dizer com isso é que com a velocidade reduzida, com a exposição ao contato, com o ritmo da bicicleta, você pode parar, conversar, observar, refletir e mudar. Esse fenômeno, nesse sentido, olhando o fenômeno do emburrecimento da cidade e o da reapropriação pela possibilidade de parar, observar, conversar, refletir e agir, esse fenômeno, ele é em si revolucionário. Eu brinco até com a história, é uma revolução de capacetes e é uma revolução que eu tenho agora mais um elemento para ilustração que está faltando na praça e é uma ilustração e é uma revolução feminina. Então, se eu pudesse simbolizar a revolução que eu vejo se formar que é a reapropriação da nossa cidade por nos permitirmos parar, conversar, observar, eu pegaria uma foto que vi da promotora Belize Câmara que é uma das lideranças desse movimento que Leonardo refere dos direitos urbanos quando no Marco Zero ela apareceu no desse dia de capacete sorrindo e óculos escuros. Então, para mim, aquilo é o símbolo desse movimento emergente de reapropriação afetiva da cidade do Recife. A coisa da bicicleta é um bom exemplo de como você tenta mudar o... E assim, como a mudança do paradigma às vezes pode parecer uma coisa mais retrô do ponto de vista tecnológico, ou seja, a bicicleta é mais simples tecnologicamente, em tese, vamos dizer, mecânica e tudo mais, mas você consegue mudar a relação com a cidade. Então, às vezes, a quebra revolucionária pode parecer menos tecnológica, menos sofisticada e você produzir uma revolução. Isso é um bom exemplo, certo? E a bicicleta abre para várias outras coisas que a gente está somente começando a ver. Está com ciclofaixa de lazer, está para sair o plano cicloviário ainda e tudo mais, certo? Mas quando a bicicleta for usada mais no dia a dia, por exemplo, você começa a gerar mais comércio local. Você começa a quebrar a lógica do shopping center, a lógica das grandes lojas, porque a lógica das grandes lojas induz o uso do carro, induz uma... É impressionante como a maneira como a cidade é construída vai moldando a forma de viver das pessoas. Uma cidade que é construída em torno, por exemplo, de grandes hipermercados induz uma lógica de usar o carro e fazer compras de semana em semana, por exemplo. Porque você tem que pegar o carro, estacionar e tal, andar numa loja imensa, então você faz logo uma compra de vez. Uma cidade que é construída para ser andada, para ser bicicletada, vamos dizer assim, começa a ter pequenos mercados, vários proprietários, as pessoas vão lá todo dia comprar pão, comprar suas comidas e tudo mais e vão interagindo mais. Então as formas de vida são moldadas. Então o código da cidade, quando eu falo, existe um certo código que produz esse resultado e que é um código que pode produzir uma cidade inteligente cada vez mais rica ou criar uma cidade emburrecedora. E cidades inclusive morrem, certo? Existem cidades nos Estados Unidos em que a dependência do carro, por exemplo, era tanta que na crise econômica quando o petróleo de 2008, o petróleo disparou para 140 dólares o barril e tal e a gasolina lá subiu junto, as pessoas não tinham dinheiro simplesmente para pagar o transporte. Começaram a perder emprego e a cidade começou a ficar deserta. Então os grandes subúrbios espalhados nos Estados Unidos começaram a ser abandonados. Então as cidades podem morrer por essas faltas, mais escolhas. Um uso só, uma economia só e tal. Certo? Agora, quando eu falo da questão da Smart City, eu falei aqui do começo e eu quero enfatizar isso. A gente não tem um representante aqui da grande utopia da Smart City, que é a cidade completa do zero. Como eu estou falando, vai ter uma aqui na cidade da Copa e parece que tem uma lá para o lado de Swap também que estão planejando nisso. Certo? Que é a cidade criar uma cidade do zero. E aí, assim, a metade, a comparação que eu senti pensando nisso é como se você fizesse um upgrade de software que obrigasse você a comprar um computador novo. Não tem isso? Quando a Microsoft adora fazer esse jogo, aumenta os requisitos de memória lá para cima, o seu computador não dá conta, você precisa jogar fora e fazer o novo. E essa lógica é uma lógica terrível. É a lógica que a cidade não deu certo, a gente precisa fazer uma cidade nova. E o código precisa ser instalado em uma cidade nova. E é claro que interessa a quem isso. A quem produz o software ou a quem produz o hardware? Ou seja, esses grandes modelos de grandes cidades do zero, claro, precisa de concreto também, não precisa só do código. Vai precisar do concreto, vai precisar do aço, vai precisar da construção, do asfalto. E isso gera dinheiro, isso gera investimento. E é muito dinheiro envolvido. Então é claro que essa utopia de começar do zero obviamente traz também um incentivo financeiro, claro. Qual o ruim disso? Você abandona a cidade antiga. E abandonar a cidade antiga não é igual abandonar o seu computador velho. Certo? E você cria, por exemplo, centros abandonados. Recife teve isso um pouco quando migrou para a Boa Viagem. Meio que abandonou o centro da cidade e começou a crescer para o lado de Boa Viagem, certo? E não trabalhou o centro da cidade. E aí foi criando o centro esvaziado, as pessoas foram deixando de morar lá e criou um problema. Então o risco de você criar do zero é criar problemas, certo? Criar uma solução que cria um problema do outro lado, certo? E que vai ter que, no futuro, ter outras soluções mais complicadas. Então a gente tem que trabalhar com a cidade que existe. Cidade é um mecanismo complexo, como o Claudio falou. E a história faz parte da cidade. Se você começar a perceber, a cidade não pode se resumir simplesmente ao trânsito, pensado como uma mobilidade daqui para ali. E a mobilidade já faz parte de um sistema que é você acessar o serviço da cidade. E às vezes a mobilidade é ir a pé até a padaria da esquina, certo? Isso é mobilidade. Não pode pensar a cidade de maneira reducionista. E nisso aí a história da cidade existe. Os erros da cidade também fazem parte. A Dantas Barreto é um grande erro no Recife, mas agora é um erro que virou parte da cidade e a gente trabalha a parte dele. Então as cicatrizes da cidade são parte da história da cidade também. A gente vai trabalhando em cima disso. Então a utopia de uma cidade começada do zero é que eu acho problemática. Pela própria ideia de arrogante de começar do zero e pela ideia o problema de que nem toda a tecnologia vamos dizer assim quando você começa do zero você vem com o pacote completo. Você não vai construindo colaborativamente. Eu acho que a ideia é essa. As cidades são construção colaborativa. Essas smart series prontas são um pacotão completo que você assina a EULA lá ou a licença de uso e pronto tem que comprar aquele pacote completo. É melhor fazer uma cidade WIC cidade vamos dizer assim vamos usar esse termo uma cidade WIC. Recife é uma cidade WIC com todos os erros feitos durante séculos. eu acho que é muito mais interessante viver em uma cidade dessa. Brasília é um exemplo da cidade feita do zero é uma cidade feita completa vamos dizer assim e é um problema completamente. Boa noite. Bem, eu acho que a gente tem um problema com memória porque Recife é uma cidade ou foi extremamente revolucionária. Pernambuco é um estado de grandes revoluções. E a gente está vivendo uma... a gente não tem noção do que está acontecendo. Sobre a utopia das cidades inteligentes eu acho assim a gente é obcecado por controle e nem nota. Tipo, o que está escrito na nossa bandeira nacional? Ordem e progresso. Isso mata porque tem um caos é uma criativa... é o caos gera coisas boas dos eventos emergentes, né? Então, bem, eu queria saber a opinião de vocês sobre o movimento do passe livre. Na minha opinião é um símbolo de revolução muito poderoso ou de uma evolução de algo que a gente está lutando agora. Na minha cabeça quando um engenheiro idealizou um carro ele não pensou para ser algo democrático não como a criação do computador que sei lá o sonho era que as pessoas tivessem acesso a um computador ninguém pensou eu quero que todo mundo cada pessoa tenha um carro carro não foi inventado para ser assim não é uma coisa democrática mas sobre o movimento passe livre qual a opinião de vocês só queria fazer um comentário antes que eu estou daqui da frase original da bandeira tiraram o amor, né? porque a frase mesmo de do qual é positivismo é eu eu acho que é o amor como princípio a ordem como meio o progresso como fim tinha uma coisa assim um jogo desse tiraram o amor agora o passe livre quem começa eu vou fazer uma observação então uma coisa que é bem importante quando a gente fala do passe livre não vou me referir nem ao movimento que eu acho que é um movimento extremamente inteligente em termos de de uma nova estrutura de ação social extremamente bem coordenada e sem uma centralidade muito forte a centralidade assim as lideranças elas emergem nos momentos que são necessários assim e é uma galera que está desde 2003 se não me engano na crise lá de salvador do aumento do ônibus está desenvolvendo não só um discurso mas e uma prática de base de ir para escolas e falar sobre a possibilidade do passe livre mas também estão desenvolvendo tecnicamente mostrando para as pessoas que existe efetivamente a condição de você ter ônibus gratuitos dentro da cidade a gente tem vários exemplos tem pelo menos dois exemplos no Brasil um em Goiás o outro em São Paulo tem vários exemplos fora do país e a minha opinião especificamente é que o maior problema é que ainda a coisa mais difícil de se fazer é você abandonar paradigmas e quando esse paradigma está associado a um modelo de negócio aí a coisa fica muito feia eu pessoalmente já conversando com Guilherme Cavalcante que tem uma relação com a prefeitura agora através do da Ares da agência de inovação e estratégia a minha opinião especificamente é o seguinte a gente tinha que mudar para resolver o problema de transporte público do Recife a mudança do modelo de negócio implicava em todas as empresas de transporte público hoje de ônibus perderem praticamente todos os seus direitos e zerar tudo a gente tem que parar e pensar em um novo modelo de negócio a forma com que está se gerindo o transporte público a minha opinião é que antes de ser um negócio é um direito assegurado na constituição de ir e vir e isso tem que ser acima do lucro das empresas que assim é uma palhaçada no final das coisas a minha opinião pessoal é que é uma palhaçada mas eu queria ouvir dos colegas bom em relação ao passe livre o que eu acho que é marcou assim que é interessante nesse movimento é que ele foi assim um indutor da das necessidades de mudança então você vê grupos jovens brigando por seus direitos de ter uma cidade melhor de ter um transporte de melhor qualidade não necessariamente totalmente gratuito acho que esse modelo tem que ser sustentável o livre acho que tem que ser um transporte sustentável e assim a forma como esse movimento se conduziu a outros outros movimentos de necessidade de cunho urbanístico como aconteceu em Istambul partindo de um de uma de uma ação movimento urbanístico desencadeou vários vários protestos e aqui essa questão do passe ela também desencadeou outras necessidades e mostrou que que essa essa desordem essa essa não liderança essa esse movimento espontâneo tem poder de mudar muita coisa no país como acelerou diversas mudanças então é acho que que é essa essa não não pode parar né essa necessidade de transformação das cidades e essa vontade principalmente dos jovens de exigir mudanças ela deve ser bem aproveitada bem é o o o movimento passe livre como você já falou é fantástico porque ele consegue juntar muita coisa a partir dos 20 centavos que não são só 20 centavos né que é o melhor assim o slogan inicial foi fantástico isso aí é muita coisa do que a gente chama direito da cidade do problema da cidade como é construída que a gente está falando aqui justamente primeiro lugar na questão da tarifa eles provaram rapidamente que a tarifa aumentou muito mais que a inflação desde não sei quando então esses 20 centavos eram a gota d'água de um processo realmente de aumentar o lucro das empresas gradativamente e que não vinha acompanhando vamos dizer os salários mas o mais interessante é que você vê é ver que tem por exemplo a questão da segregação quando fala que o carro é uma questão de elite carro é um símbolo de status e e é engraçado que teve uma lógica do governo federal recente que era assim ah vamos democratizar vamos ser democráticos democratizando o símbolo de status que é um símbolo de status e sustentável ninguém realmente é impossível todo mundo andar de carro quando todo mundo tem acesso ao carro ninguém anda na verdade a história é essa o carro é intrinsecamente sustentável ou seja ele gera vamos dizer assim a solução privada do problema da mobilidade acaba gerando prejuízo coletivo é preciso intervir nisso certo então mas além disso vamos dizer assim existe essa questão da segregação o carro com uma pessoa em Recife é a pessoa que não quer se misturar a pessoa que não quer encontrar com o outro a pessoa que não quer compartilhar vamos dizer do espaço público com o outro existe uma visão de cidade e deslocamento da cidade disso certo e mais ainda quando a gente fala de ônibus a gente está falando muito assim a minha experiência de ônibus eu uso ônibus mas eu moro a 8 km do trabalho então é razoável mas quando a gente está falando de ônibus mesmo em São Paulo passe livre ou então para falar de Recife assim dos grandes clássicos do Recife Rio Doce CDU Barro Macaxeira aqueles clássicos traumáticos da cidade do Recife ele está falando de deslocamentos que são pessoas que moram em Paulista e trabalham em boa viagem vamos dizer assim certas pessoas que moram em Abreu e Lima e estudam na Federal e isso são 2 horas de viagem para ir 2 horas para voltar essa pessoa que vai para o trabalho e volta com 2 horas de deslocamento cada trecho gasta 4 horas do seu dia em deslocamento 4 horas é o tempo em que você faz um curso superior à noite e essa pessoa está deixando de se qualificar está deixando de melhorar de vida está deixando de conviver com a família imagina você ter um filho pequeno e você não consegue ter tempo porque você chega em casa morto vai dormir porque vai acordar cedo então assim a cidade é estruturada de uma maneira terrível segregadora em que os mais pobres são jogados cada vez mais para longe certo a cidade o núcleo da cidade vai inflacionando você não tem condições de pagar o aluguel e vai se deslocando cada vez mais para fora então toda lógica vamos dizer assim que estoura na revolução do passe livre na verdade é essa lógica da pessoa que trabalha que está sendo tratada como gado no ônibus que mora longe e que vai sendo jogado para periferias cada vez mais distante então toda essa lógica segregadora da cidade explode uma vez ali então quando a gente fala de passe livre ok passe livre o ônibus gratuito é uma revolução porque simplesmente é a revolução de você quebrar com a ideia de não isso não é um negócio isso é um deslocamento e é melhor ainda de onde vai sair o dinheiro e aí começa a ficar interessante a brincadeira de quebra de paradigma porque tem uma solução que é assim inclusive São Paulo de repente vai acabar implementando taxar o carro taxar o automóvel para bancar o passe livre o passe gratuito e aí na hora todo mundo fica não não vamos fazer isso é um direito não aí sim é quebrar o paradigma certo aí é que você transforma as coisas então é ter que mudar a lógica da cidade mudar a lógica de se deslocar certo e feito disso o Penhalosa para usar a frase do prefeito mais querido todo mundo cita e não aplica quem tem poder é cidade você conhece cidade rica não é aquela em que o pobre anda de carro mas que o rico anda de ônibus eu acho que é por aí a gente tem que transformar isso eu queria aproveitar a sua pergunta do passe livre para propor uma outra reflexão tá eu fui para as ruas aqui no dia 20 no Recife eu tenho muitos anos no Recife e muitas vezes nós fomos a Conde da Boa Vista para fazer manifestações políticas durante as campanhas o movimento que eu vi nas ruas no dia 20 não tinha nada a ver absolutamente nada a ver com os outros com as outras ocupações da Conde da Boa Vista ele era essencialmente diferente 90% das pessoas que estavam ali visualmente visualmente na minha memória nunca tinham ido às ruas eram pessoas que estavam na rua por um outro fenômeno e não tem a ver com o passe livre o passe livre é um detonador ele foi a gota d'água o tipping point de um fenômeno que é a ultrapassagem pela primeira vez na forma massiva de uma maneira de conviver em cidades usando redes ele é exatamente o detonador disso não pela sua reivindicação por tudo que meus companheiros já falaram antes que são reivindicações que são muito bem conduzidas e foram exitosas e são muito relevantes tudo nada a ver com isso aí mas ele simplesmente detonou um outro processo que depois não tinha mais nada a ver com ele no Recife não tinha nada a ver com isso tinha a ver com uma insatisfação com as nossas cidades nós não aguentamos mais isso 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 e aquilo nós não aguentamos mais viver com isso 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 e aquilo isso só aconteceu porque nós estamos no ponto de ultrapassagem que eu digo da metade do caminho para frente de ultrapassagem da vida como ela era antes e a vida como ela vai ser depois das redes sociais com uso massivo redes sociais com uso massivo em escala global portanto eu vejo assim e vejo que esse movimento nas ruas tem muito mais a ver com por exemplo o que foi o fenômeno da turquia em istambul do que com qualquer outro fenômeno brasileiro inclusive o passe livro tem muito mais a ver com uma outra cidade que aquele pessoal em istambul estava buscando que lembre-se que lá era um parque central que ia ser destruído para fazer um shopping center e que o povo não é isso que a gente quer não não é essa cidade que a gente quer isso entrou pela veia entrou pela veia no Brasil essa não é a cidade que eu quero essa cidade de ônibus winder não sei o que é tudo isso mas essa não é a cidade que eu quero isso é um ponto foi uma absorção e ela é global segundo isso é um ponto segundo segundo é que essa revolução ela é gráfica ela é uma revolução essa das ruas essa que foi para as ruas ela é essencialmente gráfica e é diferente de qualquer outra revolução gráfica de ruas pegue uma foto do maio de 68 aqui no Brasil veja as faixas produzidas pelos partidos clandestinos ou não e veja o movimento na mesma foto no mesmo lugar desse ano cada pessoa tem uma faixa é a revolução que eu chamo do indivíduo e a fazer a sua do indivíduo conectado esse indivíduo esse coletivo o eu conectado esse é o fenômeno novo que a gente devia estar observando é infelizmente daqui a pouco a gente vai terminar só uma observação rápida inclusive é muito engraçado porque realmente esse eu conectado é um nível que é uma coisa que você via muito em passeata tudo era muito grito de assim protestos específicos tudo e pouco cartaz inclusive um amigo meu sul-americano não me lembro se acho que é Costa Rica ele ele dizia que não entendia porque carregar cartaz porque quando a polícia jogar alguma coisa em você você vai se defender como se você está carregando cartaz é é uma pena a gente ter tão pouco tempo mas vou botar uma última pergunta vou fazer uma pergunta posso fazer aqui eu vou fazer é bem rápido eu vou fazer uma observação quando o Claudio Marinho fala na sensibilidade de andar de bicicleta que é sentir o ambiente isso ajuda a sentir a cidade e reviver a cidade tem outro ponto que a gente está usando muito que é fazer a provocação na cidade então que é outra fase anterior quando você bota uma estação de bicicleta toda bonitinha frágil do ponto de vista do vandalismo por exemplo na frente do mercado de São José não tem nada ali tem um monte de gente de cheira cola a gente bota lá é uma provocação que a gente está fazendo o poder público vai ficar olhando porque não pode dar errado e a partir daquele momento aquele local é diferente então a gente fez isso na Praça do Diário que é um local degradado em Recife está fazendo isso na frente do mercado de São José e aonde a gente pode a gente usa de certa forma dentro da questão do modal também como a gente tem discutido como uma forma de resgate do ambiente urbano a bicicleta e a ciclofaixa é um resgate do ambiente urbano e eu sobre a questão do passe livre eu queria depois eu vou fazer uma pergunta mas bem rápido hoje tem uma discussão lá no Rio de Janeiro todo mundo preocupado